Projeto de construção edifício de formação professores e a região administrativa especial o IKUSIAMBENU basic finaliza. Diretor Regional de Infraestrutura Raiwa, Cândido dos Reis Amaral, confirma Projeto de construção centro de formação professores ter fiscalização e direção de infraestrutura Raiwa dadão e a ONU faz finalização. Taka rotona kalen, nomos reboka rotona. Nia afirma parte da autoridade se orienta a empresa onde a Raiwa acelera a construção e a Raiwa finaliza e a Raiwa termo entrega. Ele é de serviço a serviço que considera tudo isso no contrato, se no contrato termina Raiwa. A companhia Raiwa exercitou o serviço, necessariamente 80%. 80% não quer dizer serviço estrutura, para a zinconia, para a coçaia, para a rotona, agora ainda pode ser ataralha do armado, para a janela ser o serviço que com a balona precisa ser completa. Pertanto, o jornalista RTTL confirma o técnico a empresa construtora Maibela Corrifo Comentário da bala reta em autorização Rússia Superior. Projeto construção edifício centro formação Professor Schnee implementa Rússia Empresa Irmão Timor Unipessoal Limitada O valor orçamento Rihun Atos Tolo Ritunulo Resin Rat Atos Rito Limanulo Resin Lima Ponto Alunulo Resin Ida O orçamento geral estado Tine Rihun Rua Ronulo Resin Rua O duração serviço Fulan Rat O seu oikusi exílio nono Ba RTTL A tu reta informação factuais não atuais Que te halua, inscreva-se e o canal RTTL Aneihan botão notificação O comentário na fai tuta Vá mídia social Siraceluk